Essa daqui não aguenta acompanhar a gente não, vamos manter a velocidade de perto dele Qual é maluco? Vamos buzinar pra ele galera, que aí vamos ver se ele acelera Ele tá de 50 km por hora, mano Vambora maluco, ó, tá fazendo dedinho pra mim, aqui pra você também Eita! Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mode Polícia galera E hoje mano, como vocês já podem ver aí, eu estou aqui com minha querida XRE300 galera Que no momento é o que tá me restando mano, no momento é o que tá me restando Porque dessa casa aqui galera, vocês podem começar a despedir dela cara A gente não ficou nem 3 meses na casa aí e a gente já tá despedindo dela galera Desde já eu já conto com o like de vocês aí pra tá fortalecendo a série, beleza? Já vamos dar clicando aí no botão de gostei pra tá fortalecendo E vamos bater uma meta de mil likes nesse vídeo galera, tamo junto Deixa eu explicar pra vocês aí o que que aconteceu mano No último episódio vocês puderam ver né, que tudo que aconteceu de ruim aí comigo Que eu fui até lá na casa do Albert Leandro lá pra ver se eu conseguia resolver o negócio da casa ali com ele né galera Porque eu não ia tá podendo ficar com a casa e tal Devido ao que aconteceu, devido ao ter sido roubado né Eu conversei com o banco galera, tentei de todas as maneiras Um modo para que eles, vamos supor, me ressarcissem o dinheiro né mano E não tem jeito galera, não tem jeito Porque tá contando lá que eu transferi o dinheiro e eu não fiz, eita Eu não fiz isso hein né galera Eu tô passando aqui mano, pra tá mostrando pra vocês ó Deixa eu até chegar mais pra cá Olha aqui galera ó Se liga Parar minha moto até aqui já ó Aí Deixa a moto aí de boa E vou atravessar lá pro outro lado da rua Eita, tem um carro descendo embalado Ah, te peguei maluco, não tô no meio da rua não Aí galera, beleza ó Se liga nessa casinha aí galera É uma casa bem bonita, o que vocês gostaram? Pois é galera, eu conversei com o Albert Leandro lá mano Sobre o Eu não tá podendo ficar com a casa Devido ao O que aconteceu comigo lá né mano De eu ter sido roubado lá no banco e tal Perguntei a ele Se ele aceitava a devolução da casa Que eu ia alugar um apartamento e tal Ele foi lá e falou Olha aí ó Uma casa grande galera É uma casa grande Entendeu? Tem essa parte aqui de trás também Essa varanda aí Aí ele falou Cara Devolver, devolver Não pode não Entendeu? Não pode não Mas eu vou tá fazendo um negocinho bacana aí pra vocês Aí galera, se liga Aquela casa lá ficou no valor de 150 mil né Pois é Essa daqui tá no valor de 100 mil galera O que que ele vai fazer? Ainda falta esse 50 mil pra dar ele Ele falou pra mim Não passar esses 50 mil pra ele Entendeu? E posso vir pra casa Pra essa casa aqui Ele vai mudar os documentos lá e tudo E eu posso ficar nessa casa aqui mano Aí a outra eu devolvo a chave Os documentos e tudo pra ele Beleza galera Aí foi isso mesmo que a gente entrou em acordo Eu vou tá mudando pra aquela casa ali Mas com isso Eu vou ter o que no caso Os 50 mil no banco né galera Vou passar naquele posto ali Pra me tá abastecendo mano Porque minha moto já tá na reserva aqui já Com isso eu vou ter apenas 50 mil no banco né mano Pra mim ainda é pouco Porque eu tenho Essas contas aí da casa e tal né O salário do João Marcos Que tá dois meses Que tá atrasado Tem muitas outras coisas pra tá mexendo Peças Essas coisas assim mano Deixa eu só abastecir o tanque aqui galera Que é automático mesmo né mano Só Aí deixa em cheio Só desligar o motor da moto aqui Aí vambora galera Ó o coelhinho mano Que doideira Beleza 50 mil pra mim galera Ainda tá pouco Aí o que que eu pensei cara Eu não estou usando aquele galpão Onde era a oficina daqui da cidade né Aquela oficina que eu trabalhava com o Pedro Com o Lucas aqui na cidade Eu anunciei aquele galpão mano A venda E rapidamente galera Apareceu o comprador Pra tá comprando aquele galpão lá Onde era a oficina Entendeu E eu comprei ele por Eita o buracai A buracaiada ali mano Comprei ele por 150 mil E vou passar pelos mesmos 150 mil cara Entendeu Mas é claro que eu anunciei É Eu anunciei ele a 180 mil Que sempre tem aqueles Que quer chorar o preço Quer que a gente faz um Precinho mais Reaventável Um trem assim né Mas não Então Tá de boa Vou fazer pra você por 150 mil E disso aí eu não faço Aí o cara falou Não então fechou Então mano Fechou Já passei tudo Por nome dele galera E com isso na minha conta Lá tem 200 mil reais Lá na minha conta galera E aí já dá pra mim Estabilizar de novo Claro que eu tô triste Pra caramba mano Eu tô triste pra caramba Por eu ter Por isso ter acontecido Comigo galera Porque tinha muito mais dinheiro Lá na minha conta Cara Namora Eu consegui juntar muito dinheiro Com essas duas oficinas Que eu estava com ela Aí vem um filho da puta E faz um trem desse comigo Mas tá de boa Deus vai cobrar deles aí E aí O que que eu O que que eu tô fazendo fazer galera Hoje eu tô indo lá na oficina Mano Que eu já comprei o fusível Lá do painel Pra tá Consertando esse painel aí Mano Porque se eu parar No rapidito Com o painel estragado Dá multa galera Dá multa Entendeu Aí eu vou consertar O painel da moto Ih Opa Olha aqui Ó Ó Olha a vaca mano Olha a vaca No meio da estrada Ainda bem que o cara freou aqui Eu pude ver ele freando rapidamente Porque senão eu bato nele ali Já era mano Era chão mesmo Tô indo lá na oficina Agora Consertar o painel da moto E no último episódio Eu tinha ido lá na casa Lá na barbearia Lá do Elbert Leandro Né galera Do Leandro Pra conversar com ele O negócio da casa E falei com ele Ah cara Isso aí me chateou pra caramba Eu vou até tá passando aqui mano Ó Pega esse atalho Isso me chateou pra caramba Porque Eu gostei muito daquela casa Tive que devolver a X6 galera A BMW AX6 Porque tinha acontecido aqueles problemas Que eu não estava conseguindo transferir Pro meu nome e tal Aí eu devolvi E aí ele falou Cara Você tá sem carro Falei Tem um maluco ali Vendendo um carro Que eu creio que você vai gostar Cara Ele foi lá e falou Me deu o endereço do cara Eu falei Hoje não dá pra me tá indo lá Dar uma olhada não Mas Amanhã eu volto aqui No caso é hoje né galera Eu vou tá indo lá Eu vou consertar O painel da moto aqui E vou tá indo lá Ver de qual é Desse carro Que esse maluco Tem pra vender mano E se eu agradar Eu vou pegar mesmo galera Que eu não gosto de carro sem carro Eu perguntei a ele se ele sabia Pelo menos a marca do carro Ele disse que o carro era da Volkswagen Aí eu fiquei tipo assim Porque eu não queria pegar carro da Volkswagen Agora esses dias né Não queria pegar carro da Volkswagen Dessa vez Queria um carro de marca diferente Igual Peguei a BMW lá Aí ele falou que era da Volkswagen Falei não Mas tá de boa Eu não posso ficar escolhendo muito agora não Entendeu Eu falei desse jeito com ele galera Falei desse jeito com ele mano Aí ele falou Não o carro a gente É o carro O carro O carro a gente voa E você vai gostar do carro Aí eu vou tá consertando O painel da XRE aqui galera Pra mim tá indo lá Porque vai que tem britos aí cara Tô parando a britos E você já sabe né Aí assim que eu terminar De consertar o painel Galera Que tiver tudo certinho aqui Eu volto Pra gente tá indo lá Dar uma olhada No carro aí Que eu vou comprar mano Beleza Então aguardem aí galera Voltei galera Foi coisa rapidinha aqui galera Já consegui consertar o painel aqui Da XRE mano Agora eu vou tá indo lá Na casa do malucão lá Que tá com o carro Que ele Tá querendo vender galera É da Volkswagen Eu sei mano Eu ainda não sei Que carro que é Beleza galera Mas bora tá indo lá mano O Leandro já me passou O endereço aqui Todo certinho galera Pra mim tá chegando lá Ele me falou Que é na última rua Agora o número Que eu não tô lembrado direito Que eu vou ter que olhar no meu celular Entendeu Mas a casa Ele me mostrou Ele me mostrou Ele me deu uma volta Ele deu uma volta comigo lá Qualquer coisa Eu vendo assim A casa Eu nem preciso olhar o número Mano Que eu já vou lembrar Entendeu Mas vamos embora Enquanto aquele dinheiro Lá do banco Galera Aquilo com certeza Não vai ficar assim não Mano Eu vou querer aquele dinheiro De volta O banco vai ter que me retardar Eita Quase mano Nossa Que vacilo Foi culpa minha galera Foi culpa minha A moça deu certo ali E eu não vi É porque Mano Eu tô com a cabeça muito Voada Entendeu Diz que aconteceu Eu tô com aquela Twister lá Que eu emprestei o look Só que eu não sei Se ele está usando Galera Eu vou tá indo lá Pegar ela Qualquer dia desse E vou tá vendendo ela Mano Vou tá colocando ela Pra vender Entendeu Colocando ela à venda E vou aproveitar O dinheiro dela Entendeu É bom que eu já Consigo me ajeitar melhor Eita Tô de entrada aí Nesse carro Vamos pelo corredor Aqui mano Tô de entrada Esse dinheiro aí Que eu consegui nela Nesse carro Que eu não vou conseguir Pagar esse carro Toda à vista agora não Claro Se eu fechar negócio Com o dono dele Né galera Eu ainda não sei mano Vamos esticar um pouquinho Aí ó Agora o painel Tá funcionando Como vocês podem ver 87, 78, 90 km por hora É mano Aqui ó É grau e corte Grau e corte Na XRE aqui mano Você tá ficando é louco Só isso pode distrair Minha mente mano Acelerar um pouquinho aqui Porque eu tô muito nervoso Porque é Cara É muito dinheiro Cara Com certeza Vou entrar na justiça Arrumar uma advogada aí Foi muito dinheiro Isso não vai ficar assim não Mas vamos embora né Estria a cabeça um pouco E vamos embora Ó o tiozão ali Tá acelerando hein Da vanzinha Qual é desse malucão aí Da moto aí ó Vamos reduzir um pouco Aqui perde Ah essa daí não aguenta acompanhar a gente não Essa daqui não aguenta acompanhar a gente não Vamos manter Vamos manter a velocidade E perto dele ó Qual é maluco Vamos buzinar pra ele galera Que aí vai ver se ele acelera Ele tá de 50 km por hora mano Vambora maluco Ó Tá fazendo erradinho pra mim Aqui pra você também Eita Caramba mano Ai velho Sai fora maluco Sai fora Caramba Sai daqui Vacilão Ai velho Nossa Relei meu braço galera Caramba Nossa Deixa eu tirar minha moto aqui velho Ah Meu braço tá sangrando galera Caramba Caramba mano Nossa eu bati no cara Só que eu tenho que tirar a moto dele daqui também No meio da rua Senão Pode acontecer algum acidente aí galera Caramba velho Maluco doido Vou deixar a moto dele aqui ó Que aí ninguém passa por cima dele mano Deixa eu ligar pra ambulância aqui velho Que maluco doido galera Maluco doidão cara Pera aí galera Só ligar pra ambulância aqui E já volto Beleza galera A ambulância já tá chegando aqui mano Nossa Pelo menos o meu foi só no braço aqui mano Nossa Culpa minha cara Fui fazer gracinha aí E zoar com o cara Só que o cara também é burro mano O cara fechou eu aí ó Entrou na minha frente aí ó Deixa a ambulância atender nele Eu tô de boa beleza Eu tô de boa Só atende o cara aí que ele desmaiou mano Ele desmaiou E vamos embora galera Deixa aí cara Vamos embora Porque eu não quero Arrumar conclusão com esse cara não Maluco Nossa velho Deixa aí velho Deixa aí Vamos embora Nossa cara Meu braço tá doendo pra caramba velho Meu braço tá doendo pra caramba Só que ainda dá pra ir velho Ainda dá pra ir A moto com certeza O paralama dela ali Eu já vi que tá ruim mano Eu vou até reduzir Eu não vou rápido assim não mano Vou ir andando de 50 aqui ó Manter a velocidade Entendeu 40 km por hora 50 Porque meu braço tá doendo cara E eu tô sentindo que empenou a roda hein galera Empenou a roda aí da minha XRE mano Por isso é até ruim tá correndo aí mano Vamos devagarzinho Caramba mano Nossa Tá doendo pra caramba Tá doendo pra caramba aí Tomei um capote Mas galera Não O cara fez dedinho pra mim O cara mostrou o dedo lá pra mim Entendeu Eu fui fiz dedo pra ele também Só que tinha necessidade do cara entrar na minha frente velho O cara Jogou a moto dele na minha frente Ele fechou a gente todo mano O cara fechou a gente aí ó Tô sentindo a moto ruim aqui ó Tá tipo querendo parar Entendeu Com certeza foi a parada lá do A roda até empenada E é na roda da frente aqui que ele tá travando Tá freando a moto Eita Olha o caminhão ó Olha o caminhão Olha o que que o caminhão fez mano O cara brinca demais Olha meu braço Olha a situação do meu braço cara Olha a situação do meu braço Tá louco mano Vamos embora aí Vamos acelerar um pouquinho Pra gente chegar lá rápido Eu vou ligar pro João Marcos em cá mano Pra ele pegar um mototáxi E ele me levar lá pra oficina Que eu não vou querer voltar pilotando não cara Nem sei o que que se sucedeu do cara lá mano Mas eu vou embora Porque na hora que ele acordar Ele ia querer arrumar confusão comigo Entendeu Então nem vou ficar lá não Aí já chegamos aqui na cidade Aí ó Se não abriu Demos sorte hein Esse daqui eu não vou parar nele não mano Só vou ter um pouquinho de atenção E vou embora Porque é nessa rua aqui galera Ele falou que é a última Penúltima rua Se eu não me engano A casa tem uma sacadinha de madeira mano Uma varandinha assim ó Cercada de madeira A gente vai tá parando lá O sinal aberto aqui pra gente ó Beleza galera Vamos olhando aqui Não Parece que não tem Nenhuma casa aqui não cara Ali ó Essa daqui galera Essa daqui mano Certeza Tem até uma moça ali ó Aí tem até uma moça Aqui galera Esse carro aqui com certeza ó Tá até tampado mano Deixa eu parar minha moto aqui Olha que eu vejo Como que tá minha moto cara Olha a frente da minha moto Como que ficou mano Olha para a lama dela aí Todo regaçado Quebrou aí o farol Caramba velho Só desacir Eu acabei de consertar o painel dela Mas tá tranquilo galera O carro aqui tá todo tampado galera Eu vou tá indo lá conversar com o dono do carro Entendeu Não sei se eu vou fechar negócio Mas eu creio que sim mano Que ele está vendendo Entendeu O carro tá até parado aí tampado Assim não dá pra ver que carro que é Mas deixa aí nos comentários O carro que você acha que é Esse daqui mano Eu também não sei Sinceramente eu não sei Então deixa aí nos comentários Qual carro você acha Ou tem uma ideia Que possa ser esse carro aqui Beleza E eu vou finalizar esse vídeo por aqui mano Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam de tá deixando o like Pra tá fortalecendo o canal mano Você que Não é inscrito Assistindo pela primeira vez Seja muito bem vindo E se inscreve aí Pra não perder os próximos vídeos Beleza Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui Tchau 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 Ah, 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 ah